Um incêndio nas antigas instalações da escola preparatória de Pena Macor. Sabe-se que estava um grupo de atletas dentro da cantina e quando alguém deu alarme para saírem todos que havia fogo numa casa de banho. Nós estávamos na cantina, estávamos a servir a comida para os atletas, ali para os meninos. De repente só vimos uma menina a dizer para fugirmos porque havia fogo na casa de banho. A gente só teve tempo de desligar os fogões e sair porta fora. Tivemos tempo para mais nada. Foi o que a gente se apercebeu ali na parte da cantina. Prontamente todas as pessoas saíram por uma porta lateral, ordeiramente, sem qualquer levantamento de problema. Aliás, foram os miúdos que levantaram o problema, que havia a sair um fogo de fumo naquela casa de banho. Portanto, não houve nada assim de fiel. Aquilo, ela diz que na casa de banho aquilo eram papéis que estavam a arder. À nossa chegada já não estava ninguém dentro das instalações. Já estava tudo evacuado. Nós chegámos, foi proceder à extinção do mesmo fogo e fazer a extração do fumo. Isto é uma das antigas instalações do ciclo, da escola River Sanches, que era antigamente a nossa escola. Mas também não sabemos bem o que é que aqui aconteceu, não é? Aconteceu no passado sábado em Penamacor. Ora bem, pela conversa que eu tive ali com a corporação de bombeiros de Penamacor, que prontamente chegaram ao local. Aquilo que houve foi, simplesmente, possivelmente, numa lâmpada ou numa tomada. Estava ligado a um pequeno ventilador que entrou em curto-circuito e, por qualquer motivo, como pôde estar a fumo. Portanto, ali eles chegaram e imediatamente apagaram. Apagaram não, não houve chama. Houve, simplesmente, fumo no local. Eles entraram com a máscara e detectaram que realmente foi desligar o quadro. E pronto, imediatamente as coisas estão controladas. Estava em curto-circuito. Para além dos dispositivos do quadro terem disparado, o que é que aconteceu? A armadura com o método plástico. E pá, começou a derrater, pronto. E o derrater da armadura é que provocou isto. Isto aqui é uma manga para retirar o fumo que está dentro da habitação e serve também para introduzir os fumíferos. Basicamente, para isso, por mais ou menos, serve. Por exemplo, se for numa cave, por exemplo, nesta situação que foi na casa de banho, que a gente consegue lá chegar a longo alcance, mais ou menos, com esta manga. Esta máquina está cá desde 2013. Já foi utilizada mais pouco? Já, já, já. Infelizmente, já. É uma ferramenta útil? Exatamente, exatamente. É uma ferramenta útil. Como os tempos correm, cada vez é mais o profissionalismo, é assim, é exigido. E nós, como todas as outras populações de bombeiros, felizmente, estamos atualizados e prontos para socorrer e entrar em qualquer tipo de ocorrência.